Você está conhecendo agora a oportunidade da sua vida, a verdadeira virada que trará o seu tão esperado sucesso financeiro. Eu sou a Ligia Alves e sou representante comercial. Na verdade eu era representante comercial, trabalhei muitos anos nessa área, gostava bastante, mas tinha um problema, eu não conseguia ficar com a minha família, eu não conseguia ficar com meu marido, eu não conseguia pagar as contas básicas, né? Eu sempre ficava apertada de grana e tal. E aí apareceu a oportunidade da BAC e eu fiquei um pouco desconfiada, mas meu marido falou, não, vamos tentar. E foi isso que aconteceu, a gente tentou e então mudou totalmente a minha vida, porque hoje eu consigo fazer o meu tempo, hoje eu consigo ficar com as crianças e hoje eu consigo pagar as minhas contas. além das básicas, né? Então hoje eu sou muito feliz com a vida que eu levo, porque faz total sentido. Então eu e a minha família, né? Nós estamos muito felizes com isso. A mais pura realidade que saiu dos sonhos e de todos os seus desejos. As suas realizações, as suas conquistas, a sua vitória na vida. Meu nome é Vinícius Afonso de Moraes, sou motorista de aplicativo. Pra mim a BAC apareceu num momento muito oportuno, sabe? Porque eu tava precisando e era ver pra somar e deixar meu período, meu final do mês, muito mais confortável, muito mais leve, sabe? E aí sobra tempo pra eu me dedicar a coisa mais importante que é a minha família. Eu agradeço muito a oportunidade que me deram. A BAC iniciou discretamente no ramo de cosméticos e percebeu o tamanho da oportunidade que se lhe apresentava e investiu com vontade. Hoje marcamos presença no meio digital e temos uma gama de produtos. A linha de produtos conta com mais de 300 itens. Em maquiagem, oferecemos todas as categorias de produtos. Linha exclusiva de perfumes com 10 fragrâncias, selecionadas entre as melhores do mundo. Uma gama de produtos com uma apresentação mais linda que a outra. Desde itens modais até os atuais. GAT é a linha premium importada de origem francesa que promete produtos de alta qualidade. Embalagens sofisticadas à marca e as categorias de produtos são diversas. Uma marca de valor para pessoas com valor. Buscamos sempre inovar, trazendo as tendências para a satisfação dos consumidores. Usamos embalagens modernas, atuais e de excelente qualidade. As matérias-primas são importadas. Os produtos são desenvolvidos no Brasil, o que possibilita agilidade na entrega e também produção. A planta Fabril está situada no estado de São Paulo, possibilitando rapidez no despacho para todo o território nacional. Nosso objetivo é estar entre as melhores e maiores empresas de cosméticos. E vamos chegar lá rapidinho. E você pode crescer com a gente. Oi, meu nome é Simone Gomes. Eu sou desempregada há um bom tempo. Eu trabalho para a BAC há um bom tempo também, antes de ficar desempregada. E hoje é o meu sustento. De todas as empresas, a BAC foi a que mais me deu suporte. E hoje em dia eu sou muito feliz com o que eu faço. A minha irmã, que é muito bem remunerada e trabalha há um bom tempo numa loja, ela quer desistir do emprego dela e vir trabalhar comigo. Quem trabalha com a BAC logo sai do anonimato. Não demora e já estabelece significativa melhoria no seu padrão de vida. É radical a mudança. É certo o triunfo. É a virada na vida que você precisa e merece. Eu sou a Ellen Boema, sou estudante de marketing. E o cara mais difícil para mim, que faço facul, estou de Uber, para cima e para baixo, é depender dos meus pais. Eles sempre fazem de tudo para dar o melhor para a gente, mas nem sempre é possível. E aí depois que eu comecei esse negócio, minha vida deu um salto. Eu comecei a apresentar os produtos para a galera da facul, para os meus amigos do rolê. Eu não sei andar de Uber Black. E agora eu consegui comprar meu carro. É muito sonho. Estou feliz, fazendo minhas viagens, dando meus rolê com meus amigos. E olha que eu nem terminei a facul ainda. Mas é assim, que era para ser uma segunda opção. Hoje em dia está como primeira, está me ajudando muito. Não tem como agradecer. Trabalhando com produtos de qualidade e levando ao público o melhor a custo-benefício. Nossa missão é valorizar a individualidade de cada pessoa. Com a BAC, você terá experiências memoráveis. Você recebe treinamento e todo o suporte necessário para um bom desempenho. Descontos exclusivos para lhe fornecer uma grande lucratividade. Constantes premiações que certamente irão criar motivação que lhe trará vitória. A BAC Cosméticos chegou em sua vida com a garantia de mudar completamente o seu rumo. Meu nome é Vitor Hugo Quadros. Eu tenho 30 anos hoje. E sou mecânico de motocicleta. Eu acredito que na vida não exista nada por acaso. E não há nada que te impeça de fazer as coisas e realizar os seus sonhos. Parece ser muito fácil falar isso numa condição normal. Já no meu caso, eu tenho uma lesão medular devido a um acidente que me fez continuar a vida sobre uma cadeira de rodas. No início foi bem difícil toda a questão de adaptação. Mas ainda a questão profissional. Pois por ser mecânico, eu não posso exercer mais a minha função. Devido a isso, eu fiquei um tempo buscando o que fazer, como fazer, totalmente perdido. E foi quando eu encontrei a BAC. Uma empresa que me deu total apoio, total acolhimento. Uma estrutura fantástica. Que me permitiu novamente voltar ao mercado de trabalho. E também com uma condição de ser mais flexível. Pois eu sou dono do meu próprio negócio. Hoje em dia, os meus braços me levam onde as minhas pernas jamais me levariam. E o meu sentimento de gratidão é imenso. Porque hoje eu tenho independência financeira. Sou feliz no que eu faço. E eu só tenho a agradecer a toda a família BAC. Queremos contar com você para integrar o nosso quadro de vencedores. Conte com a gente. Vamos seguir juntos na direção do sucesso. Acesse www.baccosmeticos.com.br BAC Cosméticos. Uma marca de valor. Para pessoas com valor. BAC Cosméticos. 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 Obrigado.